Netfone.com é a novidade. Na Sibéria não tem nada disso. Telefone mais barato com internet e TV. Na Sibéria não tem nada disso. Você fala até de graça e navega sem parar. Isso é novo e não adianta comparar. Escavuzca! Os netes reinventaram o telefone. Na Sibéria não tem nada disso. Saia da Sibéria. Troque seu fixo pelo novo netfone.com. A revolução do telefone. March!